Olá a você, é um prazer ter você aqui em mais um Tino Marcos do Showa. Hoje o Tino não está, nós temos aí o nosso colega Guido Nunes, muito bom estar com você aqui. E temos hoje um convidado, né Guido? Um cara muito especial, ele vem de Dourados, no Mato Grosso do Sul. Teve uma carreira, tem uma carreira muito bonita, né? No Brasil e na Europa. Bem-vindo, Guido. Tudo bem, o Showa, boa noite pra você, boa noite a todos. Primeiro dizer que é uma honra muito grande, né? Estar aqui nesse quadradinho, substituindo o Tino Marcos, que também vem acompanhado de muita responsabilidade, mas infelizmente o Tino hoje não pôde estar aqui. Aproveito pra deixar um grande abraço pro Tino. Dito isso, a gente continua a apresentação do nosso entrevistado, né? Que só jogou em três times até hoje. Aqui no Grêmio, no Brasil, né? Aqui no Brasil, começou depois foi pro Liverpool da Inglaterra e atualmente está na Lado da Itália. Ele que sente saudade das origens da terra onde nasceu, mas está muito feliz com a carreira no futebol. O nosso convidado de hoje é o Lucas Leiva. Ele é do interior, bem do interior. Lugar onde fazendas, criação de gado e natureza fazem parte da infância de muita gente. Só que no meio disso tudo tinha também futebol e o garoto era bom de bola. De Dourados, no Mato Grosso do Sul, esse menino de família italiana foi pro Rio Grande do Sul. Chegou no Grêmio com 15 aninhos e logo deu certo. Ele tem histórias bonitas pra contar daquela época. Batalha dos aflitos, final de Libertadores, eleito o melhor jogador atuando no Brasil em 2006. Claro, isso não ia ficar assim. Em 2007, Lucas Leiva vai jogar no Liverpool. E que história! Foram 10 anos jogando lá. Verdade que foi numa época de vacas magras para o clube. Nesse tempo, Lucas conviveu com muitos craques, muitas mudanças, Como líder querido no vestiário e também pela torcida, ajudou Felipe Coutinho e Roberto Firmino na chegada deles. Conviveu também com o início do trabalho do treinador alemão, Jurgen Klopp. Em 2017, depois de uma década, chegou a hora de partir. E o destino foi a terra de seus ancestrais, a Itália. Na capital, ele foi jogar na Lazio e dessa vez ele pegou a onda das vacas gordas. O time melhorou muito, já ganhou títulos e chegou a sonhar em vencer o Campeonato Italiano, quando a pandemia freou o que até então era uma ótima campanha. Lucas Leiva, uma pessoa de muitos talentos. O futebol, apenas um deles. Bem-vindo, Lucas, aí nos recebendo virtualmente aí de Roma, que você mora hoje. Quer dizer, Grêmio, Liverpool, agora, bom, teu nome é Lucas Pezzini. Então, Pezzini, que não é um nome italiano, que não está bem em casa também. Lucas, você sente saudade mais do Grêmio, mais do Liverpool, está muito bem aí? Conta um pouquinho para a gente. Pô, obrigado pelo convite. Muito contente estar participando com vocês. E, pô, ver essas imagens aí, fiquei até emocionado, né? São belas lembranças do Grêmio, da minha terra querida Dourados e também do Liverpool, né? Mas eu acredito que foram bons momentos em todos eles, né? Eu estou muito bem aqui, como você mesmo mencionou. A Lazio tem vivido um grande momento. Já é minha quarta temporada aqui na Itália e eu espero continuar aí crescendo junto com o clube, né? E espero que esse ano não seja diferente. E, Lucas, já que você gostou, né, de reviver esses momentos aí, voltar um pouquinho no passado, vamos continuar nessa pegada aí e voltar para os anos 2000, que agora a gente já está no final do ano, né? Daqui a pouquinho mais a gente vai comemorar o Natal. E você já foi Papai Noel, né? Na visita a um projeto social lá em Porto Alegre. A gente tem aí uma reportagem para mostrar sobre isso, vamos acompanhar. Sozinho e com muitas dificuldades, há seis anos, Mano Jorge desenvolve aqui um projeto social que ensina futebol, grafite e hip-hop para crianças. A garotada ainda não sabe, mas hoje será um dia muito especial. Daqui a pouco, esses olhares desconfiados vão se transformar em sorrisos. É que do outro lado da cidade, dois ídolos da dupla Grenal se preparam para fazer uma surpresa. A gente podendo ajudar, né, com um simples abraço, um simples presente, nos deixa muito contente. Então, já que a gente está podendo ter essa oportunidade, vamos lá e fazer essa surpresa para a garotada. Enquanto Clemer e Lucas se transformam em Papais Noéis, na vila, a garotada espera ansiosa. Será que não é o Papai Noel? Vocês não acreditam no Papai Noel? Eu acredito! Eu acredito! Eu acredito! E os palpites recomeçam. É o Fernandão! Todos tentam adivinhar quem são os bons velhinhos. Quem é que acha que é o Lucas? É o meu bom futuro! Muito legal, né, Lucas? Papai Noel, é o Azul. Você lembra exatamente desse momento aí? E quanto a gente também, como é que foi, como é que é essa questão dessa mensagem que vocês passam, né, como jogadores, para crianças, não só no Brasil, mas imagino que por onde você passou também. Bom, primeiro eu quase não me reconhecia no vídeo, né, com aquele cabelo, enfim, estava bem diferente. Não, na verdade, a minha identificação com o Grêmio, ela foi muito rápida, assim, né? Eu cheguei com 15 para 16 anos e com 18 eu já estava jogando no profissional do Grêmio. E, enfim, eu criei uma raiz forte dentro do clube, mas também dentro da cidade, né? E como eu falei na entrevista, né, o mínimo que a gente pode fazer é tentar ajudar de alguma forma e aquele foi um momento bacana onde eu pude tirar o sorriso daquelas crianças, né, levar um presente. Eu acho que isso fica sempre marcado também. Lucas, a gente conversa de futebol, vamos voltar ao futebol daqui a pouquinho, tua carreira, mas a gente também quer entender, às vezes, um pouquinho, uma outra área de futebol. Você sai do interior, de Dourados, vai com 15 anos para Porto Alegre, já é uma coisa bastante diferente culturalmente, quer dizer, não é Brasil, mas é culturalmente. E você, de certa maneira, também acontece, o que aconteceu com você, com o teu sucesso no futebol, uma coisa que é desejável e desejada no futebol, que é ganhar dinheiro, né? Só que você sai de uma realidade brasileira, modesta, para uma realidade de ganhar muito dinheiro, que é uma realidade dos jogadores que vão para a Europa, né? Como é que isso aconteceu para você? Como é que você aprendeu a lidar com isso? Como é que você foi estudando, perguntando? Porque é uma área, eu acho que, crucial, e todos os jogadores que fazem um certo sucesso têm essa dificuldade, eu imagino, né, de vir de lugares onde o dinheiro não sobra para estar, de repente, numa coisa quando é muito mais fartura. Conta essa tua história. Bom, antes um pouquinho do Grêmio, eu estive no interior de São Paulo, né, com 14. Então, acho que ali também eu já comecei a ver uma realidade diferente do que eu tinha na minha casa, né? Eu venho de uma família classe média, onde tinha, para mim, nunca me faltou nada, eu estudei em escolas particulares. Então, para mim, foi assim, eu acho que foi um choque eu ter que começar a conviver dentro do futebol. Eu tive que, talvez, abaixar o meu nível de vida, né, vamos dizer assim, para me tornar jogador de futebol. Então, assim, eu acho que eu fui no... fiz o movimento inverso, né, onde a maioria dos jogadores, talvez, vem de uma família bem mais simples, né? Humilde, com menos condições. Então, eu tive que me adaptar a esse tipo de vida, né, a morar em alojamento. Meus pais sempre me falavam que era importante eu também viver aquilo, porque eu, vivendo aquilo, eu teria mais chance, né? Eu também tenho exemplos do meu tio, que foi jogador de futebol, né, do Levinha. Levinha. Mas, obviamente, que na questão financeira, eu sempre tive muito cuidado e a minha família sempre me alertou, né? É que a carreira é curta, também, usando o exemplo do meu tio, né, que teve uma lesão no joelho, com 29 anos, teve que parar de jogar bola. Eu tive um avô que era muito mão de vaca, vamos dizer assim, né? Era um cara que... italiano mesmo, sabe? Italiano mesmo que... Imigrante, né? Aquela coisa de imigrante. Tem que segurar a grana, você não sabe, né? Exatamente, que começou sem nada e foi construindo, né, com as terras e foi para Dourados, atrás de terras, a cultivar. Então, assim, eu aprendi mesmo com os exemplos de família, de casa. E quando eu comecei a atingir uma independência financeira, eu consegui aí me organizar bem, né, vamos dizer assim. E, Lucas, falando sobre ainda esse seu começo, né, você disse que financeiramente, né, comparado com outros jogadores, você não teve tanta dificuldade, assim, na vida, nunca te faltou nada. Mas quando você lembra, para a época lá do começo do Grêmio, 2005, a gente tem até imagens suas aí, novinho ainda, cabeludo, né? Como você disse, que não estava se reconhecendo ali na época do Papai Noel, né? O Lucas bem novinho, começando ali no Grêmio. O que você pode falar sobre as imagens rodando aí para a gente acompanhar na sua estreia, né, no Profissional 2005 contra o Náutico? Sobre as dificuldades que você teve na questão do desenvolvimento mesmo ali do jogador. Você se lembra, assim, de algum episódio que tenha te marcado, de dificuldade que você precisou superar nesse início de carreira? Ah, sim, Guido. Eu, que nem eu falei, talvez, questão financeira, eu não tive dificuldade, mas eu acho que eu tive a dificuldade, como todos os jovens atletas querem se tornar jogador de futebol, no Brasil tem, né? Primeiro, a concorrência, ela é enorme, né? Segundo, eu acho que a questão do futebol brasileiro, você é analisado muito rapidamente, julgado rapidamente, né? Você tem que entrar e dar certo. E na categoria de base, é aquela questão de resiliência, né? Você não desistir, você, talvez, em momentos de dificuldade, você continuar. Eu sempre fui um cara muito dedicado, disciplinado, então eu acho que isso foi uma das coisas que me ajudou, assim, chegar no Grêmio, né? No profissional do Grêmio. Quando eu subi para o profissional do Grêmio, eu treinei três, quatro meses, literalmente, atrás do gol, no Olímpico, eu me lembro. E quando você é muito jovem, você talvez não tenha tanta paciência, né? E eu, teve momentos que eu pensei, pô, eu estou aqui treinando atrás do gol, os caras não me dão uma oportunidade, fiquei aí quase seis meses. Toda hora que, quando tinha um coletivo para treinar, eu treinava cinco minutos, o mano terminava o treino, que foi o meu treinador que me subiu, né? O profissional treinava cinco minutos, ele terminava, e eu chegava em casa e falava, poxa vida, eu prefiro ir lá para os juniores, jogar mais, aquele negócio. Eu acho que é a resiliência, eu acho que é a dificuldade normal de todo jovem, né? E aquela insegurança, né? De não saber se vai dar certo, né? Eu acho que isso aí é o que todos os jovens passam, e ainda mais no Brasil, onde são milhões de jogadores que surgem a cada dia, né? Então, eu queria ter, eu queria, o meu pensamento era aproveitar toda a oportunidade que eu tivesse, e ela chegou já na Série B, ali em 2005, né? Vamos agora, então, ver um momento da tua carreira que é marcante, porque é uma das coisas mais famosas do futebol brasileiro, ali no início dos anos 2000, que foi a Batalha dos Aflitos, né? Aqui um jogo completamente diferente de tudo que eu acho que aconteceu antes e depois, e você participou, e você entrou no intervalo. Vamos ver o que você disse aí no intervalo. Lembrando só que era, definia quem passava pra Série A, né? E, bom, foi um jogo que vocês ficaram com sete jogadores e ganharam, né? Que é uma coisa completamente fora da rua. Foi o jogo mais marcante, assim, até hoje na minha carreira, eu acho que vai ser difícil eu ter um mais marcante, né? Porque, realmente, primeiro, foi meu primeiro ano de profissional, eu tinha jogado, acho que cinco, seis jogos somente no profissional, e no intervalo do jogo, o Ricardinho não estava se sentindo bem e acabei entrando, né? No intervalo do jogo, numa decisão, o Náutico já tinha perdido um pênalti no primeiro tempo, e depois aconteceu tudo aquilo, um pênalti, quatro jogadores expulsos, a gente ainda conseguiu vencer o jogo. Eu acho que ali foi um pouco, teve um pouco de sorte, né? Obviamente, porque seria impossível, sem a sorte, a gente vencer o jogo e voltar pra Série A. E eu acho que ali também foi algo marcante pra minha carreira, né? Porque eu acho que se o Grêmio tivesse permanecido na Série B, talvez a minha carreira teria tido outro rumo, né? O Grêmio teria me vendido já em 2006, e talvez eu não tivesse tido, assim, a oportunidade de jogar no Liverpool, fazer um ano como eu fiz em 2006, classificando o Grêmio pra Libertadores, e depois, posteriormente, chegando na final da Libertadores. Então, eu acho que esse jogo aí foi marcante pra mim, e graças a Deus terminou bem, né? A gente venceu até hoje, sinceramente, se a gente para pra pensar, não dá pra explicar muito, né? Como que a gente conseguiu, né? Mas já passou, e eu acho que ali foi um ponto importante ali na minha carreira também, e o rumo dela, talvez ela teria sido outro, né? Se a gente tivesse perdido aquela partida. Mas como é que foi o clima no vestiário? Porque a gente viu um pouco dessa festa, vocês comemorando ali no campo, mas depois, quando vocês vão pro vestiário, por tudo que foi esse jogo assim, você tem essa memória de como é que foi a comemoração lá? Tenho, tenho bem claro ainda, né? Primeiro, a gente chegou, o vestiário estava todo quebrado, porque o Domingos quebrou o vestiário todo, quando ele foi expulso, né? Ele quebrou literalmente todo o vestiário. O vestiário, eu me lembro, eles pintaram horas antes da partida, então, um cheiro de tinta muito forte. E a gente comemorando ali, mas também já preocupado como é que a gente ia sair dali, né? Porque foi na época ainda que estava aquela moda de soltar rojão no hotel, para não dormir, foi bem naquela época que começaram a fazer esse tipo de coisa, né? Então, a gente estava um pouco preocupado como é que a gente ia sair do hotel, né? Mas comemoração maravilhosa, depois a gente foi para o hotel, comemoramos no outro dia em Porto Alegre, né? Com a torcida, foi sensacional. É, lembrando que você ganhou depois do Guau o Chão, você foi eleito pela revista Placarro o melhor jogador brasileiro do ano, né? E depois, no ano seguinte, de novo, ganha, e vocês vão para a Libertadores e perdem a final da Libertadores para o Boca Juniors, né? Perdem lá, queria que você contasse um pouquinho também dessa coisa. Vocês estão ali na bica de ficar numa Série B e logo depois vocês estão disputando uma final de Libertadores, que é uma coisa assim, que logo depois não, mas a sequência é uma coisa... Vocês saem de lá de baixo para lá para cima, né? É, foi uma loucura, assim, esses dois anos e meio aí, vamos dizer assim, né? De Série B, depois, em 2006, nós começamos o campeonato muito mal, até a gente teve na zona de rebaixamento algumas rodadas, e depois a gente conseguiu uma sequência ótima de vitórias, terminamos em terceiro no campeonato, fomos campeão gaúcho, e aí eu acabei sendo eleito o melhor jogador do campeonato pela Placarro. Fiz a minha estreia na seleção brasileira, né, principal, em 2006, e aí em 2007, campeão gaúcho de novo, final da Libertadores. Enfim, foi tudo muito bom, né, muito positivo. Infelizmente, a final a gente acabou perdendo, né, mas o Boca também tinha um time que era realmente difícil de ser batido, né? Era o Riquelme no auge, né? O Riquelme é muito bom, né? É, Riquelme, Palermo, Palacios, enfim, jogadores que... O Palacios joga até hoje aqui na Itália, imagina. É, então, jogadores importantes da seleção argentina, né? Mas a nossa trajetória foi maravilhosa, né? E aí, para mim, terminou no meio de 2007, quando eu me transferi para o Liverpool. E, Lucas, a gente está falando bastante sobre as suas passagens em Porto Alegre dentro de campo, mas a gente tem também um pouquinho da sua vida fora de campo na capital gaúcha, onde a gente tem uma reportagem muito legal para mostrar, que é da sua casa, né, em Porto Alegre, e você falando um pouquinho também da saudade que você sentia de Dourados. Vamos acompanhar. Meu mural que eu coloco, as pessoas que eu considero mais importantes na minha vida, né? Aqui, minha mãe, meu pai, né, eu e minha namorada, aqui eu, pequenininho, como vocês podem ver na formatura, né? Acho que estava aprendendo a ler ainda. Aqui, meus avós, né, aqui, os pais da minha mãe. Sinto saudade, na verdade, da cidade, depende da agropecuária, né, que é das plantações e da criação de gado. Eu tenho saudade desse momento, né, de fazenda, de desligar de tudo, de não ter nessa correria da cidade que se tem. Quer dizer que você tem o lado fazendeiro? É, tenho. Quer dizer que eu não sou um fazendeiro de primeira linha, né? Pode dizer que o meu irmão é, até porque é formado em veterinária, né? Então, ele gosta muito mais que eu e eu, né, uso mesmo como um hobby, como um lazer. De lá pra cá, Lucas, tem alguma evolução nesse lado fazendeiro aí? Bom, o lado fazendeiro continua, eu tenho terras lá no Mato Grosso do Sul, meu irmão continua tomando conta, isso aí não mudou nada. Uma das coisas que mudou é a minha namorada, agora a minha esposa, já com mais de 10 anos de casada e dois filhos. Eu acho que isso aí mudou, mas as raízes permanecem. Como eu falei, eu continuo adorando minhas férias, eu vou pra fazenda, fico lá o tanto tempo que eu posso, uma das minhas paixões é o cavalo, então continuo criando cavalo, enfim, eu acho que essas coisas aí, eu acho que vai ser pro resto da vida. E, enfim, tô longe, né? Mas esse tipo de coisa, mesmo em Porto Alegre já tinha saudade, imagina agora na Itália, né? O quanto eu sinto falta, mas eu entendo que é um momento da vida, com certeza eu vou ter tempo aí pra curtir também mais tempo a fazenda, enfim, os cavalos e a família. Lucas, em relação a isso, esse ano, o Mato Grosso do Sul, a região do Pantanal, sofreu demais com queimadas, não só ali também, mas no norte do Brasil também, perto da Amazônia. Foi um assunto internacional até, né? O mundo todo ficou muito preocupado com o que estava acontecendo. É claro que a gente sabe que, em parte, parte dessas queimadas substancial foram provocadas pelo ser humano mesmo, as pessoas querendo ampliar, tirar floresta, fazer pastagem, no caso da criação de gado, teve muito isso. Como é que você vê esse assunto? Qual é a tua preocupação em relação a isso? Não, eu acho que é importantíssimo a gente ter essa preocupação com o meio ambiente, eu acho que é necessário. A questão das queimadas, eu me lembro quando eu era pequeno, uma fazenda do meu avô foi tomada em fogo, né? Pela época do ano, era muito seco, e eu acho que muitas das queimadas podem ter acontecido também por esse motivo. E, obviamente, como em todos os negócios, existem pessoas que não agem de acordo com a lei, né? Eu acho que isso aí, a gente tem que estar atento. Nós, eu que tenho fazenda, a gente respeita muito, tem o 20% que é de reserva, né? Da vegetação. Então, a gente procura respeitar, porque eu acho que isso é importante também, não só para agora, mas para o futuro dos nossos filhos, dos nossos netos, né? Eu acho que o meio ambiente é um dos assuntos mais falados no momento, né? E eu sou total, tenho total apoio, assim, dou total apoio à preservação, né? Eu acho que isso é importantíssimo. Mas também temos que tomar cuidado, porque tem muita gente que se aproveita também, né? Desse assunto, para criticar talvez pessoas que não têm culpa, né? Mas, realmente, é algo que a gente tem que cuidar e eu apoio muito, porque eu acho que o meio ambiente é uma das coisas que nós precisamos preservar o máximo possível, né? Não só das queimadas, né? Mas a questão do lixo, reciclagem, eu acho que isso também é muito importante. Sem dúvida, Lucas. E agora nessa nossa, recontando aí a sua história, né? A gente falou de Porto Alegre, Brasil, vamos viajar, então, contigo para a Europa. Você ficou dez temporadas, né? No livro da Inglaterra e aí você decide, em 2017, mudar de país, né? Sair do Campeonato Inglês e do Campeonato Italiano, onde você está atualmente na LASO, né? O que você pode falar sobre a principal diferença, assim, que você sentiu? Se na hora que você tomou a decisão, você já sabia disso? Foi mesmo, assim, caso pensado? E o que mudou para você, assim, no seu estilo de jogo e no estilo de jogo que você encontrou no Campeonato Italiano? Bom, a minha mudança da Inglaterra para a Itália, ela foi planejada, vamos dizer assim, né? Eu, desde a saída do Brandon Rodgers, eu senti que eu estava começando a perder espaço, né? Dentro do clube, dentro do time, e eu não estava muito contente, né? Obviamente, quando o Klopp chegou, me deu uma energia extra, né? Eu tive dois belos anos com ele, né? O primeiro ano eu joguei bastante, o segundo ano eu já joguei menos, mas era algo que eu sentia que já estava chegando o meu momento, né? Mas como o Liverpool foi um clube que eu sempre... Eu criei uma raiz forte, né? Foram 10 anos, então era sempre muito difícil, né? Você trocar o Liverpool por um outro clube, um outro país, enfim. Eu estava também... Era como sair de casa, né? Vamos dizer assim. Mas eu senti que era um momento, a Itália foi um país também que eu sempre tinha na cabeça, né? Em jogar antes, e eu acho que com 30 anos, quando eu vim para cá, eu acho que foi num momento apropriado. Enfim, eu cheguei, me adaptei muito rápido, não tive praticamente nenhuma dificuldade de adaptação, algo que eu tive na Inglaterra, porque acho que o idioma, cultura, a idade também, eu acho que isso também acabou facilitando. A minha família veio para um país que é muito parecido com o Brasil, um clima muito mais ensolarado que a Inglaterra, né? Menos chuvoso. Então, assim, eu acho que isso ajudou também na adaptação deles, na minha adaptação. E o clube também começou a crescer ainda mais, a gente começou a disputar títulos, ganhamos três títulos em três anos. Eu acho que isso aí foi muito bom também, né? Mas acho que essa foi a grande diferença, né? O clima, a minha idade também, a experiência que eu já tinha fora do país, do Brasil, né? Em adaptação. E também o momento que eu senti que eu estava perdendo já espaço dentro do time do Liverpool. Ainda sobre o Liverpool, Lucas, o nosso colega, o PVC, o Paulo Vinícius Coelho, tem uma pergunta para você, muito específica, de uma temporada que foi em 2014. Foi uma temporada ali que vocês chegaram muito perto de ganhar o título, e aí teve um jogo em particular com o Liverpool e o Chelsea, e ele vai te fazer essa pergunta agora. Lucas, queria recuperar a tarde de 27 de abril de 2014, Liverpool 0, Chelsea 2. Eram nove vitórias seguidas do Liverpool, a liderança do campeonato, mas 24 anos sem ganhar o título. Eu estava ali quando o ônibus do Liverpool passou, e a torcida cercava o ônibus e gritava, We're going to win the league, We're going to win the league, Nós vamos ganhar a liga. Então o Gerrard pisou na bola e deixou o Dembappé frente a frente com o gol. 2x0 para o Chelsea e o Manchester City acabou campeão. Como é que foi para você a chance perdida do título pelo Liverpool nos pés do seu capitão? Olha, foi duro, assim, foi um jogo marcante, né? Eu acho que, assim, aquele momento foi o que marcou daquela temporada, né? Quando ele escorregou e a gente acabou tomando gol, enfim, ali. Parecia que foi ali que a gente perdeu o título, né? Mas não foi ali, né? A gente não pode ser... A gente não pode tentar esconder as coisas, enfim, do ano todo. A gente teve uma ótima sequência, mas no final eu acho que a gente não fez o suficiente para ganhar. Infelizmente é a conclusão que eu chego hoje. A gente não pode determinar um lance como o do Gerrard, né? Que definiu o título, né? A gente poderia... Tinha ainda tempo para recuperar, fazer um gol, empatar. Eu me lembro no intervalo do jogo, ele de cabeça baixa, né? E eu até lembro que o Brendan falou no vestiário, ó, o Gera já salvou tanto a gente, né? Durante todo o ano. Eu acho que alguém agora precisa ir lá no segundo tempo e recuperar, né? Mas eu acho que ninguém tinha a capacidade que o Gerrard tinha de dar a volta por cima naquele momento. Enfim, então ficou marcado, foi dolorido, porque foi um ano espetacular, assim, para o time. Mas são coisas do futebol que acontecem. Um pecado, principalmente ele, né? O nosso capitão, o símbolo do time. E também ter terminado a sua carreira no Liverpool sem ter vencido a Premier League, né? Mas eu tenho certeza que ele vai ganhar aí a Premier League com o Liverpool de outra forma. E assim espero, porque ele merece muito. E, Lucas, falando ainda do Liverpool, você há pouco falou, né? Que você teve um período de trabalho com o Klopp ali no começo, né? Antes de você ir para a Itália. E hoje, enfim, como é um dos treinadores mais respeitados, né? Por tudo que já conquistou. E tem esse jeito, né? Que é um jeito muito carismático, assim. Ele sabe usar muito bem, tanto nas entrevistas, mas imagino também com vocês, jogadores, né? Esse bom humor ali, com umas sacadas. Só que o Liverpool acreditou demais no trabalho dele, né? Foi uma aposta. E pelo que você vivenciou do começo ali, e até sobre o que você, bem no início do trabalho mesmo, já via dele, seja em treino ou seja em jogo, já dá para ver que ele seria, de fato, um treinador de sucesso? Qual a característica que mais te marcou, assim, no trabalho dele? Que você falou, com certeza, esse vai ser um técnico campeão. É questão de tempo mesmo. Bom, primeiro, assim, agora é muito fácil falar, né? Depois de todos esses títulos, enfim. Mas eu tinha a sensação que o Liverpool ia voltar a ser campeão. Porque, primeiro, deixando de lado a parte, como técnico, né? O Klopp, ele é um grande gestor, né? Ele é um grande gestor, é um grande homem. Eu acho que isso é o fato mais marcante, assim, que eu tenho dele, né? Ele é um cara que ele não vai te prometer nada que ele não pode cumprir. Ele, mesmo você fazendo as coisas certas, ele diz que não é garantia, né, de sucesso, porque não é mesmo, né? Porque do outro lado tem gente que também continua trabalhando. Mas a chance de dar certo, ela aumenta muito, né? Eu acho que isso é as coisas que me marcaram, assim, nesses dois anos. Eu tenho uma relação com ele espetacular ainda. E a sensação, desde o primeiro dia, quando ele entrou em Melwood, que agora já não é mais Melwood, sem treinamento, que algo diferente ele traria, sabe? Então, eu acho que logo na primeira temporada ele teve um impacto grande. A gente chegou em duas finais, né, da Copa da Inglaterra e da Europa League. Nós perdemos as duas finais. Mas a sensação era essa, que ele ia fazer uma reformulação do time, e isso estava claro também, mas que o Liverpool ia voltar a vencer, né? Eu acho que isso... Mas o fato maior, assim, mais marcante que eu tenho dele é como um grande gestor, um grande homem. E aí, obviamente, a qualidade técnica dele e das pessoas que estão em volta dele também fazem a diferença. Você lá no Liverpool, né, Lucas, você só acabou que nesses dez anos, incrivelmente, porque você teve times muito bons também nessa época, mas claro que outros times eram muito bons também, você só ganhou uma Copa da Liga, né, 2011, 2012, na temporada, né? Aí você vai pra Lásio, que teoricamente era um time que, naquele momento que você vai, não parecia que ia tão bem. Você já ganhou três títulos, como você falou. Agora, antes da pandemia, você estava muito perto de estar também com a possibilidade de ganhar o título do Campeonato Italiano. Eu queria que você falasse um pouquinho dessa transformação, dessa Lásio, que era ali um dos times ali. Claro que não era um time que ia cair, mas não era um time que ambicionava ganhar nada, e com você está ganhando. É, realmente, quando eu vim pra Itália, muita gente falou que eu estava dando três passos pra trás na minha carreira, né? Obviamente que a Lásio não é um time da mesma expressão que o Liverpool, mas as coisas, às vezes, acontecem de maneira que você não espera, assim, né? Eu também, sinceramente, não esperava que a gente fosse ter esse sucesso todo em três anos, três títulos. No ano passado, aí, como você mesmo mencionou, até a parada da pandemia aí, a gente estava liderando, junto com a Juventus, e acredito mesmo que se não tivesse acontecido tudo o que aconteceu aí de lockdown, a gente provavelmente teria vencido o campeonato italiano. Então, assim, foi uma troca que muita gente achava que ia dar, que ia ser ruim pra mim, né? E no final foi maravilhoso. Eu cheguei, na minha primeira partida, a gente já ganhou a Supercopa da Itália. Eu acho que isso também foi muito bom pro meu início da minha carreira aqui dentro do clube. A cor azul, eu acho que funciona melhor pra você, que é vermelha, né? Combina mais com os olhos, né? Eu acho que foi... Eu falei, eu acho que foi o meio aí entre Brasil e Inglaterra, né? Eu acho que foi bacana também, porque também tem o ambiente de vestiário, como no Brasil, sabe? Aquele ambiente mais latino. Eu acho que isso também me fez voltar um pouco no tempo e talvez trazer algo diferente também a mais pra mim, em termos de motivação, que é algo que lá no livro, como eu falei, eu já sentia que eu estava perdendo um pouco o espaço, né? Um probleminha aí. O tema do dia é o coronavírus no futebol. Você... A gente conversava um pouco antes, né? Você pegou a Covid agora, recentemente. Como é que foi pra você? A gente vê tantos casos no mundo, né? E aí muita gente assintomática e uma pequena parcela, mas também é uma situação muito grave, né? Acaba tendo que ir pro hospital, enfim. E acaba também resultando em morte. Como é que foi pra você a experiência com a Covid? Você teve muitos sintomas? Bom, vamos lá. Eu tive alguns sintomas, né? Nos primeiros dias. Depois de quatro, cinco dias, eu já fiquei praticamente assintomático, né? E fui recuperando. Não tive nenhuma complicação. Mas realmente é um vírus que ele nos surpreende, né? Vamos dizer assim. Porque eu acho que a falta de conhecimento também nossa e das pessoas, dos médicos, acabam dificultando, né? As questões dos testes, também a gente é um pouco confuso às vezes, porque às vezes é positivo, às vezes é negativo. Os protocolos em cada país é diferente. Então, assim, eu acho que nós temos que... É um momento de união, né? Um momento de união, de paciência, de empatia também, né? De se colocar no lugar dos outros, talvez os outros mais em risco, né? E pensar que nós vamos aí, em breve, ter uma solução pra esse problema que é gigantesco nesse momento, né? Aqui na Itália, como aí no Brasil, acho que em todo mundo os casos têm aumentado. E no futebol, a gente só espera que o futebol não pare. Porque eu acho que isso também traz um pouco de esperança pra população que gosta de futebol, continua assistindo. Nós, jogadores, a gente tá tendo o maior cuidado. Nós somos testados cada dois, três dias. Então, a gente espera que o futebol continue, que a gente possa ir unidos. Eu acho que é um momento de união do mundo, né? Passar por cima aí desse vírus que tem deixado bastante sequelas e, infelizmente, muitas vidas aí no caminho, né? Lucas, eu li que a Lazio foi investigada pela Federação Italiana um pouquinho. Houve uma certa desconfiança da maneira como o clube tava lidando com o problema do coronavírus. Usava outro laboratório. Eu li também que o médico da Lazio minimizava um pouquinho o problema. O que aconteceu exatamente? Não, na verdade, o que aconteceu é que nós ficamos em isolamento, né? Alguns jogadores tiveram o teste um pouco duvidoso. Eles não sabiam ainda qual era o... Tinha que fazer... Poderia ser um falso positivo, né? Como eles falam aqui. A gente acabou ficando em isolamento. Depois de 10, 12 dias de isolamento, alguns jogadores refizeram esse teste, né? Saiu o negativo. A gente acabou participando de uma partida e depois de 3 dias... Deu positivo de novo. Eu e mais dois jogadores e a gente acabou testando positivo novamente, né? Então, eu acho que é isso que tá... A Lazio não é o primeiro clube que acontece esse tipo de coisa. Outros jogadores também de outros clubes acabaram acontecendo. Enfim, é algo que eu não posso te explicar muito, mas foi basicamente isso. Eu posso te dizer que eu tô totalmente liberado pros treinamentos. Tô totalmente apto a voltar aos treinamentos. E a Lazio tá respondendo aí de acordo com as perguntas. Eu também não sei em que situação tá essa investigação. Não posso nem te responder. Porque, sinceramente, eu não tô muito dentro disso... A par disso da investigação. Lucas, você até falou agora há pouco que tem o desejo que o futebol não pare, né? Mas como a gente vê, essa segunda onda na Europa chegando agora mais forte. Há essa conversa internamente, não entre vocês jogadores, mas se os dirigentes conversam sobre essa possibilidade, se já se pensa na possibilidade, talvez, de uma futura parada? Ou isso ainda não é assunto entre vocês aí? Na Itália e também na Europa, né? Não, sinceramente, não é algo que a gente conversa internamente. Eu acho que os protocolos que vêm sido respeitados aqui na Itália e na UEFA, né? Na Champions e na Europa League, enfim, têm sido bem rigorosos. Como eu falei, a gente é testado cada dois, três dias. Então, eu acho que esse controle ajuda com que o campeonato continue, né? Terão vários jogadores positivos, isso é normal. Se você pegar aí uma lista, provavelmente mais de 100 jogadores já testaram positivo, isso é natural. Mas eu acho que é importante que o campeonato não pare, que o futebol continue. Eu acho que isso também é um... é um sinal também de esperança para a população que acompanha, enfim, que torce. as pessoas já estão sendo privadas de tanta coisa, né? De talvez verem os familiares, de viajarem, de ir a restaurante. Então, eu acho que o esporte também é uma forma de... de mensagem positiva, né? Que a gente, aos poucos, nós vamos sair dessa. E é isso que eu espero realmente que a gente continue. Lucas, a gente está chegando no final do nosso programa e a gente... Mas antes de a gente... Falamos aqui do futuro, mas queríamos saber um pouco do teu futuro, né? Como é que está a tua situação na Lásio? O que você pensa continuar no futebol italiano, continuar aí pela Europa, pensa em voltar para um time azulzinho aqui no Brasil, azul e preto? Quais estão os teus planos? Virar fazendeiro, pegar cavalo, ficar montando cavalo o dia inteiro? Qual é a tua ideia? Bom, eu tenho até que tomar cuidado assim, falar em voltar, né? Porque eu andei falando aí uns tempos atrás que a minha vontade realmente é de voltar e infelizmente alguns torcedores ficaram meio bravos. Falaram, pô, você vai voltar com 36 anos já de cadeira de roda e então é melhor ficar aí, sabe? Então eu tenho que tomar um pouco de cuidado nessa minha resposta. Não, eu tenho mais dois anos de contrato, eu tenho mais esse ano e o próximo ano com a Lásio. Eu acho que depois dos 30 você acaba não pensando muito no futuro, assim, sabe? Você acaba indo vivendo ano a ano, vendo como o teu corpo vai se sentindo, como você vai se sentindo e o momento que eu posso falar é que eu estou muito contente aqui na Lásio, a cidade é maravilhosa, o clube tem crescido muito, né? Eu acho que isso também é importante, mas, como eu falei, a minha saudade que eu tenho da minha família, das pessoas aí que eu deixei e também de, quem sabe, voltar a jogar no Brasil é algo que eu sempre tive em mente. Não sei se vai dar tempo, se vai ser possível. Então o momento é realmente aqui na Itália e quem sabe num futuro próximo se eu me sentir que eu não estou de cadeira de roda e que eu não vou lá para fazer feio, quem sabe uma volta seria bacana, mas é algo que eu não penso no momento. Beleza, Lucas, eu queria te agradecer a participação. Bom, fala aí, Guido. Não, desculpa, só para saber se daqui a dois anos o Renato, se estiver no Grêmio ainda, ligar e falar e aí, Lucas, tudo bem? Seguinte, não quer concluir aquilo que começou aqui? Dá para ir? Poxa, como eu falei, eu sou um cara que eu crio raízes, minha história aí no futebol tem mostrado isso, foram três clubes, então seria muito bacana eu poder representar de novo o Grêmio, algo que eu sou muito ligado ainda, enfim, tenho família que é gremista, então seria muito bacana, mas como eu falei, eu tenho que tomar um pouco de cuidado porque senão as pessoas podem interpretar de uma forma errada e se eu não voltar também vou continuar tendo um grande carinho pelo clube e, enfim, isso aí nunca vai diminuir. E voltar como treinador, pensa? Não, eu primeiro ainda não decidi ainda qual que vai ser o meu futuro depois que eu deixar os campos, se eu vou ser treinador, se eu vou permanecer no futebol, se eu vou ficar lá em cima do cavalo todo dia, enfim, eu ainda não não decidi ainda, mas provavelmente é muito difícil você sair do meio, onde eu já estou aí há mais de 25 anos aí no meio do futebol, então, mas ainda ainda estou pensando como jogador e tenho feito algumas coisas fora, me preparando para quem sabe no futuro eu ter um pouco mais de facilidade para decidir. Maravilha, Lucas, foi um prazer mesmo ter você aqui com a gente, pôs histórias ótimas e uma carreira linda que você tem, que continue aí muito bem e se cuida, tá bom? Um abraço. Obrigado, um abração para vocês e um abraço para o Tino também. Valeu. Lembrando para todo mundo aí do Tino Marcos do Show é que a primeira temporada do Tino Marcos do Show vai se encerrar na próxima terça-feira. a gente conta com vocês vendo o programa mais uma vez com a gente. Um abraço. Tino Marcos do Show Tino Marcos do Show vai se encerrar Beleza, Lucas, eu queria te agradecer a participação. Fala aí, Guido. Não, desculpa, só pra saber se daqui a dois anos o Renato, se estiver no Grêmio ainda, né, ligar, falar, e aí, Lucas, tudo bem? Seguinte, não quer concluir aquilo que começou aqui? Dá pra ir? Poxa, que nem eu falei, eu sou um cara que eu crio raízes, né? Eu, minha história aí no futebol tem mostrado isso, né? Foram três clubes, né? Então seria muito bacana eu poder representar de novo o Grêmio, algo que eu sou muito ligado ainda, enfim, tenho família que é gremista, então seria muito bacana, mas como eu falei, eu tenho que tomar um pouco de cuidado, porque senão as pessoas podem interpretar de uma forma errada, e se eu não voltar também, vou continuar tendo um grande carinho pelo clube, e, enfim, isso aí nunca vai diminuir. E voltar como treinador, pensa? Não, eu primeiro ainda não decidi ainda qual que vai ser o meu futuro aí depois que eu deixar os campos, né? Se vai ser treinador, se eu vou permanecer no futebol, se eu vou ficar lá em cima do cavalo todo dia, enfim, eu ainda não decidi ainda, mas provavelmente é muito difícil você sair do meio, né? Onde eu já tô aí há mais de 25 anos aí no meio do futebol, então, mas ainda ainda eu tô pensando como jogador e tenho feito algumas coisas fora, me preparando pra, quem sabe, no futuro eu ter um pouco mais de facilidade pra decidir. O tema do dia é o coronavírus no futebol. você, a gente conversava um pouco antes, né? Você pegou a Covid, né? Agora, recentemente. Como é que foi pra você, assim? A gente vê tantos casos no mundo, né? E aí, muita gente assintomática e uma uma pequena parcela, mas também é uma situação muito grave, né? Acaba tendo que ir pro hospital e, enfim, e acaba também resultando em morte. Como é que foi pra você, assim, a experiência com a Covid? Você teve muitos sintomas? Bom, vamos lá. Eu tive alguns sintomas, né? Nos primeiros dias. Depois de 4, 5 dias eu já fiquei praticamente assintomático, né? E fui recuperando. Não tive nenhuma complicação. Mas, realmente, é um vírus que ele nos surpreende, né? Vamos dizer assim. Porque eu acho que a falta de conhecimento também nossa e das pessoas, dos médicos, acabam dificultando, né? As questões dos testes também a gente é um pouco confuso, às vezes, porque, às vezes, é positivo, às vezes, né? Negativo. Os protocolos em cada país é diferente. Então, assim, eu acho que nós temos que é um momento de união, né? É um momento de união, de paciência, de empatia também, né? de se colocar no lugar dos outros, talvez os outros mais em risco, né? E pensar que nós vamos aí, em breve, ter uma solução para esse problema que é gigantesco nesse momento, né? Aqui na Itália, como aí no Brasil, acho que em todo mundo os casos têm aumentado. E no futebol, a gente só espera que o futebol não pare, porque eu acho que isso também traz um pouco de esperança para a população que gosta de futebol, continua assistindo. Nós, jogadores, a gente está tendo o maior cuidado, nós somos testados cada dois, três dias, então a gente espera que o futebol continue, que a gente possa ir unidos. Eu acho que é um momento de união do mundo, né? Passar por cima aí desse vírus que tem deixado bastante sequelas e infelizmente muitas vidas aí no caminho, né? Fala, Van. Eu brinco sempre com o Edilson, com o pessoal, eu falo, ó, se não é aquela frase minha, ficha que paga, ficha que joga, o Flamengo não estaria com o dinheiro em caixa, tá bonito, pagando a todo mundo, motou um plantel. Eu lembro bem que quando o Bandeira de Mela assumiu o Flamengo, que ele ganha com o presidente, a primeira frase que ele falou, quando ele tomou uma aposta, ele falou assim, ó, aqui não vai ter a frase do Vampeta. Ou seja, para quem não, opa, parece que perdemos o sinal com o Vampeta. Não, não, é que tem muita gente me ligando, mas eu estou aqui. Tá bom. mas assim, para quem não lembra ou para quem não sabe, enquanto a gente normaliza ou tenta normalizar aí a conexão, o Vampeta deu essa declaração e dizia... a conexão está boa que está chegando a ligações, eu estou apagando. Ok, mas a gente perdeu o seu vídeo, mas vamos lá. Então assim, para quem não lembra, o Vampeta disse uma frase que foi, pô, para a época foi, até para a época foi muito, repercussão enorme e tal, o Flamengo finge que me paga e eu finge o que jogo. Fica aqui mesmo, Vampeta, é aqui mesmo, não sai não, não sai daqui não. Ele está falando com a nossa transmissão aqui. O pessoal está tentando me ensinar aqui, ó, infelizmente, essa pandemia, com tudo que está acontecendo, a gente faz muito por Skype, eu não sei mexer, não sou muito de tecnologia, e aí toda hora a gente me liga um amigo, está um monte de gente me ligando, mas eu estou vendo tudo, viu? só estou recusando. Está certo. Mas então, essa frase, você disse que acabou fazendo um bem para o Flamengo, então foi isso, né? Fez um bem muito grande, né? O Flamengo hoje tem dinheiro em caixa, tem um super plantel, trouxe treinadores estrangeiros, o Dominec não deu certo, o Dominec não deu certo, mas o Flamengo hoje está como um exemplo de gestão, né? Você pega o Flamengo alguns anos atrás, com a torcida que tem, a estrutura que tem, não era para estar passando tanta dificuldade, né? E é muito legal ver o time como o Flamengo botando tudo em dias, ganhando o título, porque pelo tamanho que é, o São Paulo deu uma caída agora muito grande, mas time de massa não pode estar nessa dificuldade, não. Time que tem torcedor, no mínimo, ele é mal administrado. não é mal administrado. Obrigado.